Você sabe que se tornou uma senhora quando, de repente, você se depara com um lindo dia de sol, um sol brilhante, forte, e ao invés de olhar para esse céu ensolarado, e ao invés de pensar em ir para uma praia ou para uma piscina, você afirma que ótimo dia para lavar as roupas, não é verdade? Bom, é isso, deixa o joinha, obrigado por ter assistido, tchau!